Uma ação do tático móvel em GPMOR na noite desta quarta-feira em Manhã Sul resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, o menor, conduzido à delegacia. Sérgio Clédio, a ação se deu no bairro Matinha no início da noite desta quarta-feira? Realmente, Jailton, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2021, a parte da tarde, a equipe tático móvel, juntamente com o GPMOR, realizando a operação de incursão em zona quente de criminalidade, pelo bairro Matinha, em dado momento, deparamos com o menor no interior de um bar. Em ato contínuo, o menor, de 15 anos de idade, demonstrou-se inquieto e correu para o interior de um banheiro do próprio estabelecimento comercial. Jogou no vaso sanitário, total de oito pedras, de substância análoga à crack, sendo submetido à busca pessoal, logo em seguida, localizado com ele, o valor de cinco reais. Deslocamos até a residência do menor, localizada na rua Nossa Senhora Aparecida, casa número 30, no próprio bairro, onde, em contato com sua responsável legal, sua avó, essa franqueou a equipe da Polícia Militar para a realização de buscas no interior do quarto do menor, onde foi localizado, pelas equipes policiais, um revólver municiado com três munições no calibre .38, o revólver também no calibre .38, o total de 15 buchas de maconhas, todas doladas para devida comercialização, o valor de 90 reais, também no quarto do menor, no interior do guarda-roupa, uma balança de precisão digital, e também uma pedra bruta de crack, que se fracionada, podendo somar um total de 30 pedras, comumente comercializada, no valor de 10 reais. O menor agora foi dado voz de apreensão, na presença de sua responsável legal, todo o material foi apreendido, e o menor vai ser agora apresentado à Delegacia de Polícia Judiciária para demais providências cabíveis. Muito importante essa presença da Polícia Militar, somente em lugares onde acontecem crimes constantes. E o combate ao tráfico de drogas, no dia a dia da Polícia Militar, é uma constante, né? O combate ao crime de tráfico de drogas, ao poste ilegal de arma de fogo, e à posse ilegal de arma de fogo, diuturnamente e comumente utilizada por comercializantes de entorpecentes, arma de fogo, por sua vez, também utilizada para os fatos típicos e antijurídicos, tráfico de droga, e também os crimes de homicídio, e demais crimes violentos, crimes de roubo em nossa sociedade. A Polícia Militar conta com a colaboração de toda a sociedade de Manhã Sul, no Disque Denúncia 181, e através também do telefone 190 da Polícia Militar. A Polícia Militar 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 Tchau, tchau.